Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem, é muito prazer estar fazendo essa live pra vocês e é uma live muito especial porque eu estou aqui com alguns professores de canto que já estudam canto há muito tempo e vão poder dar testemunho e vocês vão ver como a gente faz pra dar aula de canto desde quando o aluno chega na escola ou vai na tua casa se fazer aula com você e ele não sabe e você não sabe como começar uma aula de canto. E aqui a ideia dessa live é justamente dar o passo a passo como atender esse aluno e explicar pra ele como ele pode aprender em muito pouco tempo. E nisso, claro, o professor precisa aprender a classificar, o aluno chega e você não sabe como voz que ele tem e até mesmo ele não sabe como voz que ele tem. Então o professor precisa classificar uma voz e falar, olha, você é soltano, contrato, você é credor, você é baixo. A outra coisa que quando a pessoa começa a estudar canto, a autoestima dela aumenta, que na verdade a música transforma a vida das pessoas mais porque as pessoas ficam melhor no seu dia a dia. a segunda coisa que o professor precisa mostrar para o aluno, aonde soa o seu som, aonde é colocada a tua voz, porque tudo isso nessa live de hoje é aprender essa voz de cabeça, que as pessoas têm bastante dificuldade em conhecer aonde soa a voz de cabeça. a terceira coisa é sobre respiração. As pessoas têm muita dificuldade com o aparelho respiratório e geralmente a pessoa pergunta como eu faço para eu respirar certo na hora de cantar? Então a gente vai fazer exercício também de respiração para aprender a respirar certo. Claro que nós temos dentro dessa formação toda de canto, esses elementos são os elementos básicos do canto, que é a colocação da voz, que é a projeção, respiração e você precisa entender como fazer todo esse caminho com o seu aluno e ele ir além daquilo que ele até mesmo sonhou. Eu posso só fazer uma classificação do ano de gênero, que é a técnica da maior, e você faz essa perfeição mesmo, e você sobe até o Fá e nesse sabote continuam em plano igual, senão só é o prático. A voz aguda já acontece com esse grau, não é óbvio? Até não tem brilho. Então qual que é o segredo? O segredo é justamente você pegar uma maior aqui, um tom que é bom para todas as vozes, e você vê se essa voz soa quando você desce o grau, quando você desce o carro, ou se então só acorda e vê se essa voz brilha para os alunos. Então, do lado. Então, esse é o grande segredo. A primeira coisa é classificar a profissão e até onde você foge com esse aluno. A outra coisa que eles têm que aprender, que só está com esse aluno, é voz de cabeça. Porque as pessoas têm muito poder de cantar tudo na garganta, a voz na garganta o tempo todo. E você provar assim, como é que você canta? O aluno já nem tem que chegar aqui a cantar uma profissão para você ouvir. Você pode deixar ele cantar quando ele sentir a vontade com você, ele já chega nervoso para fazer a primeira aula, ele não te conhece, você ainda também não conhece. Então, você precisa dar essa liberdade para que ele interage com você, né? E o segredo é justamente isso. Ele dá alguma coisa para alguém que você canta e tal. Aí ele vai cantar alguma música, ele gosta. Tem música cheia com playbacks, outros, até o braço do violão junto e tal. Deixa ele cantar. E aí você faz assim, como é que funciona a sua voz de cabeça? E o exercício é uma nota que é maior, faz... Enquanto eu não repetir, faz... É para ele abrir a boca e fazer o dedo para o som. Às vezes você vai fazer... Não, assim, ó... Aí, se ele não consegue, você vai... Tem os canaltinhos de cerveja, a gente vai precisar da boca e fazer... Não, 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 não... E qual é o exercício que você vai fazer para que ele consiga fazer isso? Caminando. Então, você fala para ele... Vamos fazer um exercício para ele colocar esse seu som de cabeça no lugar. Aí você fala... Miná... Entendeu? Como consegue? Miná... Aí você fala, só que ele articule a boca. Miná... 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 Talvez mais rápido da boca. Aí o alô vai fazer... Miná... Miná... Entendeu? E é um exercício que é na menina ou no meio. Você pode fazer e gravar para ele no celular, para que ele pratique, para ele aprender e conhecer essa lógica deles. Então, todos esses elementos básicos, tanto que é a colocação da voz, que é a pessoa ação, certo? E aí você precisa explicar para esse aluno. A outra coisa que é muito comum, que... Para que serve cada organismo, certo? Então, nós temos programas de colocação, tem aquecimento, de respiração, de extensão. E o professor precisa saber para que serve cada organismo, para que serve esse organismo. E o aluno, tanto tempo, precisa entender para que aquele exercício serve para a colocação, aquele exercício serve para a respiração. Então, não adiantou o professor. Precisa dominar pelo exercício focalista. Saber, saber para cada exercício que precisa fazer com o aluno durante a aula inteira. E um outro grande erro que acontece com os professores da aula. Na primeira aula. E agora? O que eu vou dar na segunda aula? Que exercício eu vou dar na segunda aula? E aí que entra o conhecimento da sequência de aula. Você precisa ter uma sequência de aula para que o aluno entenda que... o conteúdo e ele realmente assimila a técnica. E claro que depois, quando chega no final da aula, você precisa praticar uma música para fazer com que ele coloque esse localismo. A técnica que ele está cantando. Então, na verdade, todo esse processo do professor, que é primeiro, classificar em segundo, fazer com que ele tenha voz de cabeça. Terceiro, saber para que serve cada localismo. Ter sequência de aula, para que na próxima aula, quando chega na surpresa, você repete a mesma aula fazendo o quê? O aluno vai para a primeira aula, a segunda aula, a segunda aula, a segunda aula. Aí, daqui a pouco, eu não condono. Porque, na verdade, ele não teve resultado. Ele não tinha sequência de aula. E claro, praticar sempre uma música com o aluno para que ele possa colocar aquela técnica que você ensinou naquela aula. Bem, eu sou... Vou falar um pouquinho sobre mim. E depois de fazer essa aula, todos esses elementos que eu falei, uma aula prática para você entender como seria a primeira aula de uma aula. Eu sou chanceler, sou também doutor Amor Escalza, sou embaixador de Portavo da Paz e sou maestro, sou professor de canto há mais de 30 anos. E eu tenho, nesses anos todos, dado aula para muitos alunos que estão fazendo carreira tanto no Brasil como no exterior. Eu vou estudar canto por um acaso e Deus me pondo ouço comigo. Eu fiz carreira como cantor de ópera e como produtor de mais de 70 CDs e discos, além de timbos e spots para comerciais. E estou aqui na região oeste do Paraná e vim para cá para formar o coral de Itaipu. E fiz muitos cantores dessa região que hoje estão tendo carreira no exterior, tanto nos Estados Unidos como na Europa, no Canadá e também aqui no Brasil. Então, uma das coisas que é mais interessante da minha carreira toda é que eu vou estudar apenas canto. Eu vou estudar uma vez. Estou pior e de pior que eu comecei estudar canto e não estudar canto. É uma paixão que eu tenho até hoje, porém, hoje a minha carreira, graças à música, eu tenho feito, deixado um legado para muitos professores de canto. Eu tenho tanto na minha região e também fora da minha região e também hoje muitos cantores. Então, vamos dar uma prática. Vamos fazer uma aula desde o começo para você entender como funciona a nossa aula. Vamos cair pé, por favor? Primeiro, vamos praticar. O aluno chegou. Nós vamos fazer com que ele coloque agora a cabeça. Agora, você faz com que ele coloque. Agora você faz com que ele coloque. Agora, você faz com que ele coloque. Um, 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 um. Você faz mais um minuto, com ele, um refécie, para ele conseguir entender. Um, 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 um. E depois você vai para o Boca Kyoza. Boca Kyoza é para aquecimento. Recola os lábios, não trava os dentes, como os aquecimentos. Um, 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 um. E aqui você assim, você vai fazer um elemento da respiração do palmo. O professor cantar, ao contrário, muscula a corda, deixa preso. Terminou? Fecha a boca e solta para o ar. O próprio corpo vai colocar esse A de volta, né? Então, se você for começar no A maior. E também é interessante que todo professor de canto, ele precisa tocar piano. Não, mas não precisa saber. E é que você faz exercício de uma forma sequenciada aqui. São cinco notas. Não é preciso um A maior. Então, antes de sumir os cilindros. Por que a gente vai sumir os cilindros? Para melhorar a ação do aluno, né? Vamos lá. Da gente vai parar para encarar. O Gabriel solta o barrow e barretario direi, direi do aluno. Entrada para encarar jego. Contra aí por cima do fundo, tá? Olha, puxa a barriga, você tem um jeito de falar aqui no seu cantar, puxa a barriga, solta a barriga, porra. Descubrou. 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 Música 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 E aí começa a parte da respiração diafragmática. Enquanto o aluno não conseguir respirar e apoiar na hora de cantar, ele leva força na voz para cantar. Então, meio, mais, meio, mais. E aí começa a fazer isso, os pais falam assim, coloca a mãozinha na barriga e pede o pessoal não colocar a mão. Ele sentia isso. Ele se sentia. Ele está mexendo nesse corpo. Entendeu? Bem, bem, mais, bem, mais, bem. Então, oh, bem, mais, bem. Ele vai entender que quem encanta esse corpo. Entendeu? Então? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m. E aí acontece um detalhe que a tendência é puxar o ângulo para cima, pra usar a língua do gênero. Mateiro de trinta, essa língua não subiu. Me, 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 me. Um som. Me, 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 me. Me, my, me, 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 me. Porque eu não fiz isso muito longo. Fui de Lá até o Dó, só aí voltei. Porque esse aluno nunca fez esse exercício. Ele vai ficar desconfortável. Então, quando ele consegue fazer, ele volta. O que é importante é que, da aula para aula, estamos dando esse destacado para que ele tenha agilidade também nessa musculatura. E depois que a gente trabalhou, a gente já fez a descolocação. Então, a pessoa tem que saber exercício de descolocação. Então, aquele emquecimento, exercício de descolocação e vídeo de respiração. E agora é portar essa máscara, que é para o impacto mole. Então, você... A gente canta o tempo todo com essa máscara alta. Mas, 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 mas Seu, seu, seu. Seu, 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 seu. Pronto. Vai no seu lado. O rosto, deixa o aluno esperar um pouquinho, o minutinho inteiro, até vocês conseguirem me palotar. Tranquilo. Esse exercício foi através de máscara, então, para manter a boca aberta dentro. Então, quanto mais você está fazendo o exercício do Silvio Silvio, mais espaço para não ter dentro da boca. E o outro é o brim, 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 para relaxar a língua e abrir o palatomó ali atrás. Vamos lá? Brim, 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 brim. Brim, 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 brim. Relaxa um pouquinho, descontar a musculatura. O seu aluno fortaleceu a máscara, relaxou a laringe, fez de colocação, de respiração. E você vai ter que praticar com esse aluno esse exercício de colocação. Então, como é que a gente faz para praticar esse exercício? Vamos pegar uma música para fazer com E, tá? Aí você fala, só não pensar esse som, o texto, a todos os lugares com o som do I. Aleluia! Aleluia! Com o culto doceí. E depois ele pede para ele cantar o texto, encaixando esses lugares com o I. E fazer esse aleluia para vocês ouvirem um pedacinho para você. Vou perguntar os professores que estão aqui para fazer isso. E depois ele pede para você. 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 Lembre-se... Aleluia! Aleluia 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 Ou seja, todos eles estarão canto E hoje estão ensinando também canto Mas tem uma técnica Quando foi da criatura, a escrita aí e só não precisa dominar todo esse equilíbrio da técnica na hora de cantar e de saber praticar. Eu vou ouvir agora um depoimento extravencial aqui, que é a luna mais antiga de Cascavel desde 2000. Por favor. Boa noite a todos. Primeiro, que pego de surpresa, mas ótimo. O que eu posso dizer sobre o meu amigo Josimar? Com toda certeza do mundo, ele conhecendo o Josimar através do seu trabalho. Foi assim que eu o conheci, fazendo a minha aula. Primeira vez que ele veio pra Cascavel, são 23 anos atrás. Sem dúvida nenhuma, eu afirmo que ele transformou a minha vida. Não só musicalmente, não só a transformação da voz, mas também a visão da musicalidade no todo. No trabalho com a música, na vida de empresária, da música. Porque além da aula, além da técnica, ele nos ajuda muito, né? Nessa visão musical, nessa visão da musicalidade do ser. Então, sem dúvida nenhuma, eu já tinha feito aula de técnica local com outros professores. Mas a minha visão de corpo, de domínio corporal, de colocação de voz, de afinação, de interpretação, de postura de palco, com certeza transformou a minha vida como musicista. Isso, com certeza, hoje a minha vida, meu trabalho demonstra isso. E foi através desse ser musical meu amigo. Olá, meu nome é Kátia e eu estudo no campo desde 2009, 2009, 2008, faz muito tempo que eu fazia isso no campo. Comecei também estudando pra cantar na igreja, né? De início, fazia cantar no meu amor da igreja. E aí, aos poucos, no jogo, me convidou pra entrar no coro de cascabel, né? Porque regia e me convenceu a cantar no ameade. E depois o membro. E aí, a gente vai estudando, vai estudando. E desde aquela época até hoje, eu nunca parei de fazer aula. Até que eu parei de frequentar alguns desses grupos. Mas o canto, pra mim, eu acho que além de toda a estrutura como a gente tá falando na hora de cantar, é uma coisa que alegra a nossa vida. Então, é um prazer estar cantando. E esse momento da aula, esse momento que a gente tem aqui, é até pra gente se conhecer mesmo. Pra gente ver até onde vai a nossa capacidade vocal. Até onde vai a nossa expressão. E quando a gente começa a estudar, a gente vai angariando aos poucos, né? E é passo a passo mesmo. O que a gente não pode é parar, desistir no meio do caminho, né? Porque quem estuda campo, é a mesma coisa que quem faz atividade física. Quando você para, você perde o corpo. Então, o estudo contínuo, ele é muito importante principalmente pra quem é da área, pra quem dá aula, pra quem estuda, pra quem quer ficar nessa área. Então, é algo que você nunca pode parar. Então, a gente tem o Ju aqui, que ele tem todos os recursos possíveis pra ensinar a gente, né? E fazer com que a gente cresça no nosso tempo, da forma como é possível. Ele tem capacidade de ensinar desde o que não sabe nada, até que já sabe um pouco, que já sabe muito. Então, eu também só queria agradecer por todo o ensino, por toda a dedicação que ele tem com a gente, né? E é isso. Estamos aí e vamos continuar. Jessica? Bom, a minha história começa um pouquinho mais recente. Conheço o Jô há mais ou menos dois anos e um pouquinho. Quando eu conheci o Jô, eu estava prestes a desistir da música. Eu tinha música como um hobby. Quando eu conhecia, eu achava que eu não tinha jeito pra música e ele me provou o contrário. Me provou que quem tem voz, quem fala, canta. e começou a me ensinar. A partir daí, a música pra mim virou uma possibilidade profissional. E é um sonho que eu tenho desde criança, trabalhar com música. Só que eu achava que trabalhar com música era só cantar em barzinho, tocar em uma banda, coisas assim. O Jô me ensinou, me mostrou, abriu a vida dele pra que eu pudesse conhecer o magistério, o ensinar a música. E esse hoje é meu objetivo. Por isso que eu estou aqui aprendendo com ele. Eu quero aprender a dar aulas com o Jô. Porque pra mim, ele é o melhor professor que eu já conheci. E eu vou babar ovo mesmo, porque ele é o meu maestro. Então, você aprender a dar aula de canto, se aprender a dar aula de música da maneira correta, faz com que os seus alunos aprendam da maneira correta. E você vai poupar o tempo deles. O seu também, obviamente. Mas, principalmente, você vai fazer com que eles alcancem o objetivo. Porque dar aula é isso. Você ensina pra que seu aluno alcance o objetivo. E é isso que o Jô ensina. Ensina os alunos a bater as asas, a crescer, a voar cada vez mais longe. E, pra mim, é uma honra estar aprendendo com o maestro. Muito bom! E agora a gente vai demonstrar os seus exercícios. Já, ao longo do gestão, há mais tempo. Estamos, de passo a passo, aumentando esses exercícios. Nós fizemos um estacato. Vamos fazer um exercício de estacato um pouquinho mais rápido. Pode ser? Se você observar, o corpo faz todas as notas. Então, quer dizer, passo a passo o seu aluno vai ganhando essa agilidade na musculatura e consegue fazer um pouco mais rápido. Uma hora ISA ou seja ou seja ou seja É dança Ou seja, esse corpo trabalhou tanto que ele consegue fazer na hora de cantar as pessoas precisam de tudo isso, de tudo isso mais apoio e também extensão. É dança 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 mil é dança É dança Amém. 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 Bem, eu quero agradecer a todos e claro que eu quero convidar para que você saiba mais do meu campo. É uma escola tão fantástica que melhora a fala, melhora o humor, melhora a autoestima. Nós temos aqui dois terapeutas, que é a Katia e o Mauro, que trabalham com esse outro lado da música, que cura. Então, na verdade, todo o processo do estudo da música, do campo, faz com que você seja... vai além. Você vai além. Como a Juslin falou, a música entrou na vida dela e transformou a vida dela. E não só isso, como também profissionalmente hoje ela vive da música, é uma grande empresária nessa área. E quer você dar muita oportunidade. Claro que eu quero convidar você que assistiu a live até agora e trabalhe em uma escola de música ou em casa. E gostaria de ter o meu curso de professor de campo. Eu estou acordei também. O que você está fazendo, é, e você vai depender. Eu vou depender. Eu vou depender. Eu vou depender a todos. Eu vou depender as pessoas que eu gosto de ter a gente. Eu vou depender mais de um curso. E a aula são seis meses que você tem que dormir em todos esses exercícios para que o seu aluno saia cantando na sua escola ou na sua casa e você dá aula em casa. Então, eu gostaria que você clicasse no link agora e já entrasse lá e conhecesse esse trabalho que está feito com muito carinho para você, eleitor interativo, os exercícios. Tudo o que nós fizemos aqui tem as figurinhas que fazem para você ver com quem é o seu aluno fazer. Então, vai ficar muito legal. Eu gostaria de saber que alguém tem alguma pergunta aqui, alguém tem alguma pergunta, pode fazer pergunta, quem vai responder? Em quanto tempo ensinando um aluno você acha que ele já consegue começar a cantar? Então, o legal da técnica, por ser um método progressivo, que o aluno começa a estudar, em um mês ele já consegue ver a diferença na voz dele. Em dois meses ele já começa a andar. Em três meses o aluno já tem um domínio dessa respiração, dessa colocação. Em seis meses o aluno realmente tem que conhecer toda a técnica e em um ano ele está cantando. em três meses o aluno, em um ano ele é um prato com um aluno que é um aluno que é o aluno. Então, foi para você ver que o aluno é um aluno. Por que é que o aluno é um aluno que tem que conhecer, porque o aluno é um aluno que é um aluno que tem que conhecer, porque o aluno é um aluno é um aluno. a criança nessa parte de idade. A criança pequena não pode fazer aula de canto até a voz começar a andar. Mestre, se no curso para professor tem material, se o curso é só vídeo, vídeo mais material, como é que é o conteúdo do curso? Todo curso tem um e-book que tem todos os localizes, como fazer os localizes, tem toda a informação, inclusive, tem a parte de teoria, para que o professor também saiba um pouquinho de teoria. E nós vamos dar um bônus para quem comprava o nosso curso a partir da quinta aula, uma iniciação ao piano popular para ele fazer os localizes com os alunos. Para ensinar o aluno, o professor precisa ter o domínio de algum instrumento. O professor que dá aula de canto, de preferência, tem que tocar teclado ou piano. É mais preciso as notas do que o violão ou o papel dos instrumentos. O curso é 100% online ou tem algum módulo, alguma coisa presencial? O curso é 100% online. Tá. E o período de acesso do curso? Eu adquiro o curso e eu tenho acesso ao curso durante quanto tempo? Durante um ano. Perfeito. Perfeito. Fechou. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma observação, na verdade, para fazer. Comecei a pegar alguns alunos recentemente e desde criança até homens de 60 anos e eu percebi com esses métodos do jogo do curso para professores o quão seguro eu fiquei para passar esse conteúdo para essas pessoas. Eu que já estudo canto há mais de dois anos senti uma segurança enorme de saber que eu consigo transmitir esse método em qualquer lugar do mundo com muita segurança e tranquilidade. Eu sei que esses alunos também vou lá graças a esse método. Então é isso. Jô, a gente sabe que existem alguns métodos que são aplicados e ensinados no mundo e você conhece praticamente todos eles. Então qual é o seu método? Aquilo que você com o longo na sua longa jornada aprendendo enfim e experienciando todos esses métodos. Qual é o método aplicado hoje? Qual é o seu método mas daquilo que você aprendeu e que o mercado nos lê do canto nos ensina nos mostra. Minha escola é uma escola italiana com russa. tem essa escola belcanto que é a primeira escola de canto tem escola alemã tem escola inglesa tem escola francesa a menina é uma escola que é uma escola italiana com russa que eu adquiri nessa escola a professora Neide Thomas que foi minha professora durante 12 anos isso tem contas professoras Antaneide também e é uma escola que é muito rápida é uma escola que hoje no mundo do outro usa os grandes coaches usa escola que é muito é a voz que fala é a voz que canta não tem aquela voz cheia de vibrato cheia de encostação pesada então na verdade hoje a escola é muito moderna e ela tem que ser rápida porque o método tem que ser progressivo o belcanto você ficava muitos anos estudando canto para ter resultado e essa escola em um ano você já adquiriu o resultado que muitas escolas tem 3, 4 anos para ensinar mais alguma pergunta mais alguma pergunta não todo mundo pode cantar todo mundo pode cantar quem fala canta cantar é prazer é lá e grava pessoal eu quero agradecer muito a todos que estão até agora na nossa live e estou à disposição vocês podem mandar lá no chat tem um chat nosso lá no whatsapp você pode mandar suas perguntas e informações em relação ao nosso curso basta você clicar no link que deve estar na descrição aqui e você já entrará que a gente vai entender você tá bom e também tem um link aqui pra você já adquirir o nosso curso e dar um preço muito legal que é promocional tá bom um abraço o mestre pode encerrar com uma música? pode encerrar com a música que o senhor mandar e dar um Amém. 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 Amém.